E aí, campada do YouTube, tudo tranquilo para mais um vídeo de PES Pro Evolution Soccer 2016 aqui na nossa Master Liga querida, supimpa, bacana e bonita. Se você estiver vendo o vídeo pela primeira vez no canal, não se esquece de se inscrever aí no botão para não perder os próximos vídeos, beleza? E vamos ver aqui o que tem de novo aqui, relatório de olheiro. Vamos ver o que o olheiro trouxe para nós. Aqueles, ó, tem um Daniel aqui, jogador de São Paulo, meia, 21 anos. É, vamos deixar mais para frente para a gente ver aqui. E comece a me mandar sugestões de meias. Eu preciso contratar meias agora para o nosso time. Não meias de vestir do sapato, tá, mano? Não é meião, não. Não é aquela meia da Nike, não. É meias atacante ali, centroavante. Centroavante não, meio de campo, beleza? Então, vamos ver o jogo de hoje é contra o Fluminense e vamos avançar. E daqui, deixa eu ver, hoje é dia 20 ali, dia 27. Tá, daqui dois jogos, jogo contra o Fluminense, jogo contra o Sport. Depois, a gente vai ter à disposição alguns dos nossos reforços, como o Tevez. Vários jogadores que a gente contratou, até o Gutierrez, Allan Kardec. E o time tá recheado de craques aí. Mas, quanto isso, quanto eles não chegam, vamos que tentar jogar contra o Fluminense. É na Arena Corinthians, então vamos buscar esse jogo aí até o fundo. Vamos montar o time aqui para essa partida tão importante do Campeonato Brasileiro. A gente quer o G4, mano. Eu mudei um pouco a formação aqui, coloquei Fagner, Felipe, Gil, Fábio Santos, Elias e Ralf. Luciano, Jadson, Renato Augusto e Wagner Love. Eu coloquei só o Wagner Love mais centralizado ali, porque o time deles também estão jogando ali nessa posição. Então, eu acho que seria, se a gente jogar com jogadores muito adiantados ali, o Luciano. O Luciano aí ia acabar faltando na hora de marcar. Então, vamos aqui, vamos avançar e vamos para esse jogo importante. A gente quer o G4. A gente quer o G4 a 3 pontos. A gente está a 6 pontos do G4. Ou seja, duas vitórias de entrar dentro do G4 e aí sim, oficialmente, entrar na briga pelo Campeonato Brasileiro título, né? Molecada, já vai deixando o seu like enquanto o Cassião aí vai se aquecendo aí, vai fazendo o seu trabalho de aquecimento. Vamos tentar chegar a 60 likes hoje, beleza? Vocês me ajudam a chegar a essa meta aí? Eu espero que sim. Então, clica no like rapidão, desce aí para baixo aí, enquanto começa o jogo aqui, enquanto demonstra a torcida bonita. Vai lá, deixa o like lá, vai. Beleza, deixou? Então, vamos para o jogo. Sem enrolação, vamos começar o jogo agora, cara. Agora, bola rolando em busca do G4. Ele deu um chute forte para frente. Luciano, boa bola, chegou, Luciano. Luciano bateu para fora. Perde um gol incrível, Luciano. Um gol que ele não costuma perder, o Jadson deu passe para ele, ó. Vai, Luciano. Toma, faz. Ele bateu de perna direita tentando tirar do goleiro. Tirou do goleiro, mas tirou do gol também. Então, a bola não entra. Que que é isso? Que chegada? Gol perdido do Luciano, gol perdido do Corinthians aos 26 do primeiro. Vem o Jadson, vem o Jadson. Bom passe do Jadson. Luciano, esperou, esperou, tocou para quem? Boa. Olha aí, a chance do Corinthians chegou, bateu na trave. Já não está valendo mais nada. Subiu a bandeira, Renato Augusto. No chute do Elias, no toque do Elias, ele já estava à frente ali. Subiu o pano do bandeira. E é, fim de primeiro tempo, só deu o Corinthians, cara. O nosso time jogou muito bem esse primeiro tempo, só faltou a bola entrar ali. O Luciano teve uma chance e jogou para fora. Era para estar 1x0 já no placar se o Luciano tivesse perdido aquele gol. Que fase do Luciano, hein? Jogo passado ele perdeu dois feitos e hoje perde mais um. Só que logo, logo, Tevez e Théo Gutiérrez estão chegando aí. Vamos avançar. Vamos para o jogo. Meus amigos, ninguém mexeu no placar no primeiro tempo. Vamos ver como é que vai ser a segunda etapa. Uma bola abertura, vamos ver. Chegou, esperou o Renato Augusto. Deu passe, Wagner Love, trouxe vir. Wagner Love, bateu de golação. Corinthians. Wagner Love, vem chamando a responsabilidade depois da queda na Libertadores, cara. Wagner Love vem crescendo como titular. Olha aí a jogada dele. Renato Augusto fez bonita jogada. O Renato Augusto rolou para ele, ele trouxe, olhou. O goleiro estava no meio do gole, mandou no canto, na bochecha da rede. Está lá Wagner Love, é do Corinthians, chama a responsabilidade de Wagner Love, um dos artilheiros do time agora. Sumindo a artilharia. Está aí, ó. Wagner Love, chutaço de fora da área. Na entrada da área ali. Gol, Wagner Love, Corinthians 1x0. Um gol muito importante com concorrente direto para poder chegar no G4. Vamos, Corinthians. Vamos que dá mais. Cabe mais aí. O time do Fluminense está jogando bem mal, cara. E eu vou mexer, mano, cara. O Renato Augusto está muito mal aqui. Cansou demais. Vou colocar o Christian no lugar dele. Aí eu adianto um pouco o Elias. Dou liberdade para o Elias e coloco o Christian mais atrás ali junto com o Ralf. E também vou tirar o Jadson ali e vou colocar o Malcom para jogar hoje. Vamos ver o Malcom ali. Vou colocar ele no meio para ver como é que ele vai, né. Como é que ele se sai nesse final de jogo aí. Vamos ver. Temos que segurar aqui 1x0, mano. 1x0 vai conseguindo uma boa vitória. E está aí. Entrou o Christian e o Malcom no time. Substituição em campo. Boa. Tomou a bola. Olha que tomada de bola. Vim bem. Ô, meu juiz. O carrinho foi na bola, Luciano. Levanta, Luciano. O carrinho foi na bola. Camisa 21. Roubou a bola. Bola com o Wagner 9. O Wagner 9 rolou. Luciano na tentativa. A bola bate no calcanhado. Luciano ali não deu a jogada. Luciano conseguiu ganhar. Tentou. Fábio Santos não conseguiu chegar nela. Eu vi a falta. E ele também. Ele levou uma sapatada aí. E acabou marcando o tiro livre e direto. Falta. Falta. É isso, bonicão. Tomou a bola na categoria. E a bola passou. Arrisca. Arrisca, meu filho. Arrisca daí. O ataque. Agora falta pouco. O juiz já está olhando para o cronômetro. Eles estão tomando o filtro da defesa e no ataque. E é fim de jogo. Vitória do Corinthians 1x0. Uma vitória suada para conseguir aqui uma vitória no estilo Corinthians. Não é sofrido, não é Corinthians, mano. Está aí 1x0 na Arena Corinthians. Vitória sobre o Fluminense. Um concorrente direto ali pelo G4. Vamos avançar aqui e ver como é que a gente sobe nessa tabela. Wagner Love. Wagner Love de novo. Só dá vagnão no jogo, mano. Wagner Love, mito demais. Nunca critiquei. Tá aí, ó. Corinthians 27 pontos. Agora estamos a... Vamos ver. O Grêmio está com 1. Estamos a 4 pontos do G4, cara. E temos que passar o Inter, o Fluminense e o Grêmio para poder entrar nesse G4 aí. O líder é o Flamengo, o Cruzeiro e o Palmeiras. Tem 3 líderes no campeonato. O que é isso, hein? Vamos avançar aqui. Estamos em sétimo. Estamos subindo. Subindo, subindo, subindo. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido esse episódio de hoje. Mais uma vitória para nós aí contra o Fluminense. E logo, logo, tá aí, ó. Tá chegando a época de apresentar Carlitos Tevez, Théo Gutierrez e a cambada toda que a gente contratou. Vamos para o próximo episódio. Aqui eu vou gravar direto. Mas esse vai ficando por aqui. Estamos juntos. Valeu. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Gostou? Deixa o like. Se estiver vendo pela primeira vez, se inscreve. E fui, moleque. E aí E aí E aí E aí